Rommus Olha a gripe Dica tosca que resolve Vamos fazer um Rommus bem colorido Aquelas pastinhas pra animar a festa E não te dar muito trabalho na hora de cozinhar Então assim, tu vai fazer Um Rommus básico A receita vai estar aqui em cima no card É só acessar o Super Tosca Contra o Desperdício Episódio 2 Rommus E aí, pra fazer eles coloridos Basta tu pensar o que tu quer pra colorir Uma vez eu fui numa festa E uma amiga minha cozinhou Tinha um verde, tinha um rosa O rosa de beterraba O verde com esse cara aqui, o manjericão Maravilhoso, muito aromático Saborosíssimo, dá aquele toque Aquela mistura de Brasil com Egito Porém, Itália com Arábia É muito fácil de fazer É muito simples Anima a festa, né? Deixa lá várias pastinhas coloridas Aquela aquarela de ovos Então vamos lá Para a cozinha Eu vou pegar minha tesoura E já começar a cortar Um pouquinho de manjericão que eu vou colocar Será que eu faço um verde claro? A hora de cozinhar A hora de cozinhar com duas beterrabas A hora de cozinhar com duas beterrabas E tira a pressão Agora eu vou pegar esse manjericão Azeite e triturar Antes de misturar Na minha pasta de grão de bico O básico do ovos é tahine, azeite, dois ou três dentes de alho, suco de limão Chegou nesse ponto que a pasta está homogênea Daí, o beterraba para deixar rosa Ou o manjericão Para deixar verde Muito legal Colocando aos pouquinhos assim Para dar a cor que tu quiser para o rosa E aí 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 Coisa mais linda Olha aqui o homus básico Desse aqui você vai colorir Olha aí O rosa de beterraba Esse verdinho claro aqui No fundo do manjericão Um pãozinho para acompanhar E aí é isso O homus colorido Essa é a dica tosca que resolve Gostou? Então curte, compartilha e se inscreve no canal Compartilhar é sempre muito gostoso Beijo, tchau E aí 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 E aí